Eu descobri o teu segredinho Você veio pra favela pra sentar pros irmãozinhos 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 Eu descobri o teu segredinho Você veio pra favela pra sentar pros irmãozinhos Chama o DJ do baile E te leva pra base Catucato, busita na favela Catucato, busita na favela Catucato, busita na favela Catucato, busita na favela Catucato, busita na favela